Canal Manolo Games! Diversão e informação pra você! Este canal apresenta conteúdo voltado aos consoles, games em geral. Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers, saiba o que eles sabem. O sistema operacional Linux é o sistema usado pelos maiores hackers da história da computação, além de ser usado para fins científicos pela NASA. Um apoio a autaboot.com.br O assunto de hoje é MSX Gameplay. 5 minutinhos de pura nostalgia dos anos 80. Fala aí Manolada do Youtube, beleza? Sejam bem vindos ao canal Manolo Games. Eu só disse com vocês mais uma vez. O computador é o MSX. E o joguinho simpático aqui é o Moon Patrol. Pessoal, já foi falado deste joguinho lá na parte do Atari 2600. Mas aqui está ele de novo, só que um pouquinho mais evoluído, né? Como que funciona? Vamos lá! Esse joguinho aqui foi um grande sucesso na época do MSX. O que acontece? Eu tenho um carrinho, eu estou na lua e eu tenho que proteger contra os ataques alienígenas, né? Eu atiro para frente e atiro para cima. Mato e destruo as naves alienígenas lá em cima. E ao mesmo tempo tento chegar na minha base, né? Esse joguinho foi um enorme sucesso, foi muito vendido na época. Inclusive, tinha algumas caixas lá do computador MSX que vinham com esse joguinho em forma de cartucho. Para você jogar, né? Eu posso diminuir, posso acelerar. Ah, e me ferrei. Me ferrei porque eu pulei antes da hora e a gravidade aqui é diferente, né? E eu caí no buraco lá, né? Então pessoal, esse joguinho fez um enorme sucesso, né? Porque era uma ideia simples, né? E cativava a galera na hora de jogar, né? Todo mundo queria brincar com esse joguinho aí, né? A estratégia é simples, anda para frente e atira, né? E tenta chegar vivo na base. Se você chegar vivo na base, você passa para a próxima fase, né? Então era essa a brincadeira desse joguinho, Moon Patrol. Teve várias versões para outros videogames. Inclusive, chegou a ter uma versão desse jogo para o fliperama, né? Olha lá, cheguei na minha base. Mudou de fase, né? Agora novos inimigos. Tomando cuidado aqui para você não morrer, né? E fazendo o cálculo de você acelerar o carrinho ou não. Para você poder matar aquelas naves lá em cima. Destruir, né? E... Olha lá. Aquela nave lá, ela solta uma bomba que ela abre uma cratera. E se eu tiver na frente... É... Do lado, assim. Se a cratera abrir na minha frente, eu caio na cratera. E automaticamente eu vou explodir... Com o meu carrinho, né? Esse jogo, pessoal, foi muito bem jogado. Todo mundo queria jogar porque ele era divertido, ó. E aí a gente tinha que chegar na base, né? Eu cheguei a ir muito longe nesse jogo. Agora eu não garanto porque faz anos que eu não jogo, né? Então a ideia é um pouquinho diferente. Mas... Naquela época lá, né? Qual que era o macetinho? Você andava um pouquinho e disparava assim, ó. Ó, daí... Sai... Os tiros não vão tão retinho, né? Olha lá. Acertou, né? Aí o bonequinho arrebenta, o motorista do carrinho lá, né? Acho que eu tenho mais uma vida aí. Vamos tentar passar, né? Pessoal, não tem coisa melhor do que você... Pegar uns jogos das antigas, assim como a gente chama, né? Olha lá. Vou chegar na minha base, né? E você relembrar, assim, os bons e velhos tempos. Terceira fase. Só que eu só tenho uma vida. Não posso perder mais, né? Porque senão a coisa vai ficar muito séria aqui pro meu lado. E... Aff... Já era, né? Pessoal, então aí foi pra mostrar o joguinho Moon Patrol. Que fez muito sucesso na época do computador MSX. E... O pessoal jogava... A galera jogava muito ele. Bom, por enquanto é só. Fica com Deus. Um abraço. É nóis, manolada. Uhul! Aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal e colocá-los nos seus favoritos. Obrigado! Tchau! 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 Tchau!